Não vem se prender na vaga de boa Hoje eu percebi amor só da minha coroa Hoje o mundão girou e os peixes voa Viagem pro estrangeiro, Malibu, Paris e Boa E aí Deus, tudo que nós falamos pra ela? E aí WS, falamos pra ela chorar na dai De hoje em diante a solidão bate na sola O mundão girou agora, tu vem na minha bota Amenizei todas as minhas feridas Hoje nós tá furgando dentro de uma captiva Então cola com nós que não tem pra ninguém No bolso é só cardume, tem vários plaquete sem Tu quis me largar, hoje nós tá o doa Agora tu implora falando que quer de novo Agora tu implora falando que quer de novo Não vem se prender na fase boa Hoje eu percebi amor só da minha coroa Hoje o mundão girou e os peixes voa Viagem pro estrangeiro, Malibu, Paris e Boa Não vem se prender na fase boa Hoje eu percebi amor só da minha coroa Hoje o mundão girou e os peixes voa Viagem pro estrangeiro, Malibu, Paris e Boa Viagem pro estrangeiro, Malibu, Paris e Boa Viagem pro estrangeiro, Malibu, Paris e Boa De hoje em diante a solidão bati na sola O mundão girou agora, tu vem na minha bota Amenizei todas as minhas feridas Hoje nós tá forgando dentro de uma captiva Então cola com nós que não tem pra ninguém No bolso é só cardume, tem vários plaquete sem Tu quis me largar, hoje nós tá outro Agora tu implora falando que quer de novo Agora tu implora falando que quer de novo Não vem se prender na fase boa Hoje eu percebi amor só da minha coroa Hoje o mundão girou e os peixes voa Viagem pro estrangeiro, Malibu, Paris e Lisboa Não vem se prender na fase boa Hoje eu percebi amor só da minha coroa Hoje o mundão girou e os peixes voa Viagem pro estrangeiro, Malibu, Paris e Lisboa Viagem pro estrangeiro, Malibu, Paris e Lisboa